Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este webinar de lançamento do Rádio Estúdio XZ8. Meu nome é Fernando Rizato, sou consultor da Embarcadeiro para a América Latina e comigo hoje está o Tertius, que é diretor da Embarcadeiro do Brasil e que vai estar presente ao final deste webinar para a sessão de perguntas e respostas. Este é um resumo do que nós vamos ver hoje. Vamos ver todos os detalhes do que há de novo no XZ8 e focar em produtividade. Vamos falar também de EMS e um pouco do Interbase XZ7 e ao final uma sessão de perguntas e respostas. Um pouco sobre a Embarcadeiro. A Embarcadeiro está presente em todo o mundo com mais de 3 milhões de clientes ativos. Nós temos três principais áreas de atuação. A primeira delas, a área de desenvolvimento de aplicações, obviamente, onde está o Rádio Estúdio, que é o nosso assunto de hoje. Aqui, na área de modelagem e arquitetura, nós temos o RStudio, uma suite amplamente utilizada mundialmente pelos principais bancos e corporações do mundo. Se você for lá na página da Embarcadeira, você vai encontrar grandes casos de sucesso do RStudio, especialmente em substituição ao Irving, da CA. E, finalmente, o PowerStudio, uma suite focada nos DBAs e nos desenvolvedores de SQL, as pessoas que estão construindo instruções SQL, fazendo monitoramento, debug, distorprocedures, triggers. Então, nós temos o PowerStudio. Estes são as três principais áreas de atuação da Embarcadeiro. Embarcadeiro foi fundado em 93, conta hoje com mais de 3 milhões de clientes. Temos mais de 35 produtos já premiados. Então, isso mostra uma evolução constante dos nossos produtos. Aqui você vê alguns dos principais clientes da Embarcadeiro hoje no mundo. Muito bem. A Embarcadeiro executou uma pesquisa, através de um instituto que foi contratado para esse fim, e perguntou aos desenvolvedores, aos nossos clientes, quais serão as plataformas móveis que eles mais são demandados, que mais os seus clientes solicitam aplicações para. E aí, nós temos aqui que Android, naturalmente, e iOS são as plataformas dominantes no mundo mobile e para as quais os nossos clientes mais solicitam desenvolvimento de aplicações. Mas também foi importante essa pesquisa, porque ela nos mostrou o seguinte, que mesmo desenvolvendo para plataformas móveis, esses desenvolvedores, essas empresas, continuam sendo requisitadas para seguir suportando o Windows. Então, isso nos mostra que o que nós temos que oferecer é uma extensão da plataforma desktop do Windows para o mobile. Mas o mobile não é uma substituição à aplicação desktop. Você vai conviver com os dois mundos. Você vai conviver com a aplicação de back-end no desktop e acessos mobile para que você permita um trabalho mais eficiente das pessoas que estão no dia a dia externos à empresa ou executando em uma reunião, etc. Então, nós devemos, obviamente, atender o mundo mobile e seguir suportando o Windows de maneira efetiva e compartilhando o código-fonte entre essas plataformas. Essa pesquisa também perguntou sobre o impacto da internet das coisas, ou o IoT, ou o Internet of Things, no dia a dia, nas aplicações de negócios. Então, esses desenvolvedores responderam que eles estarão conectando, através de dispositivos de IoT, especialmente aplicações mobile e aplicações desktop. Então, como você pode ver, obviamente, todas pautadas de alguma forma conectadas a banco de dados ou algum serviço nas nuvens, mas que tudo gira em torno de se conectar a aplicações, sejam elas mobile ou desktop, a os mais diversos tipos de dispositivos que estão surgindo no mercado, que são parte dessa revolução da internet das coisas. Então, isso nós também estamos proporcionando no produto. Desenvolvimento mobile e Windows, com o mesmo código-fonte, compartilhando regras de negócio, os mesmos componentes, a mesma linguagem e também suportando a IoT, que é o que nós vamos ver hoje, tanto em aplicações mobile quanto em aplicações desktop. O que é o RAD Studio nesse contexto? O RAD Studio é uma plataforma para a criação de aplicações conectadas. Windows, iOS, Android, agora IoT e outras plataformas futuras que nós estamos desenvolvendo. É uma solução realmente de nível industrial, uma solução que está pronta para os negócios e pronta para levar os seus negócios para o futuro. RAD Studio permite que você crie aplicações de alto nível, aplicações robustas, aplicações que vão extrair o máximo poder do equipamento que você tem, seja servidor, seja desktop, aplicações multithread, inclusive multithread para mobile. E que estão prontas e, como vocês vão ver hoje, lhe permitem levar a sua aplicação existente, seja ela VCL ou já iMobile, para o futuro, conexão com IoT, com qualquer tipo de dispositivo Bluetooth ou Bluetooth Low Energy, sem que você tenha que recriar tudo do zero. Esse é o nosso principal objetivo com o produto. RAD Studio 18 é extremamente conectado. Você tem conexão nativa para todos os bancos de dados do mercado, conexão para dispositivos inteligentes via Bluetooth ou Bluetooth Low Energy, conexão para serviços que estão nas nuvens, BESS, como KIN, VPARSE, etc. Futuramente, novos drivers de conexão para todos os serviços que estão hoje sendo disponibilizados nas nuvens. E conectividade com bancos de dados corporativos e bancos de dados também embutidos, como é o caso do IB Lite ou IB2Go, que nós vamos discutir ainda hoje. O X08 é realmente Mood Device. Você consegue, no mesmo ambiente, criar aplicações para os mais diversos tipos de dispositivos com um único código-fonte, utilizando o novo FireUI. Então, nós vamos falar um pouco hoje do FireUI. Vou demonstrar aqui para vocês tudo o que é possível fazer com o novo Mood Device Designer. Está pronto para IoT. Então, no X08 você encontra todos os elementos que você precisa para se conectar com os chamados dispositivos da internet e das coisas. Dispositivos que vão permitir, por exemplo, detecção de proximidade, obter informação de onde esses dispositivos estão, de localização, coleta de dados de sensores, como sensores de temperatura, umidade, pressão, etc. Compreensão de área. Por exemplo, se uma pessoa está, ou um equipamento está em uma determinada área, ou se entrou em uma determinada área. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar também sobre o EMS. O EMS é um novo Mooder, o qual o X08 se integra. E aí nós vamos falar desse produto. Ele é um produto novo e independente do RAD. É um produto servidor que permite hospedar seus serviços, os APIs REST, conexão nativa com push notifications e muito mais. Nós vamos falar sobre esse cara. Enfim, o X08 é uma solução para os desenvolvedores que necessitam criar aplicações para todo esse mundo que nós estamos enxergando aí hoje. Desde aplicações desktop, aplicações mobile, smartwatches e muitos outros tipos de devices que vocês vão... que vêm por aí. Ok? Vamos lá. O que é de novo no RAD Studio X08? No tocante há compiladores e frameworks. Primeiro, um novo compilador para iOS. Na verdade, dois novos compiladores iOS. Vocês devem estar acompanhando isso. Então, a Apple, em fevereiro deste ano, entrou no ar um novo requerimento onde as aplicações que serão enviadas para a App Store, submetidas para a App Store, necessitam estar compiladas em 32 e 64 bits simultaneamente. Então, no X08 nós estamos trazendo dois novos compiladores que permitem tanto o Object Pascal e o C++, você compilar sua aplicação iOS para 64 bits. Então, esses são os compiladores que estão presentes no X08. Object Pascal e C++, você escolhe a linguagem que você quer usar. Compilamos para Windows 32 e 64 bits, para Mac, OS X, para Android, todos dispositivos, os ARM V7, isso é mais de 99% do mercado. E para iOS, agora também em 64 bits. Então, estamos falando aí de sete compiladores Object Pascal e seis compiladores C++ porque o simulador da iOS não está disponível neste momento para C++. Os novos compiladores no X08. Dois novos compiladores, um para Object Pascal e um para C++, para suportar a iOS 64 bits. E suporte para apps universais do iOS. O que é uma app universal? Uma app universal é uma app que contém dois binários integrados numa mesma app. 64 e 32 bits. Ele vai executar no seu device de acordo com a versão do seu dispositivo. Se você está rodando um dispositivo que só suporta 32, ele vai rodar 32 e 64. Vai rodar 64 e eles são um binário universal integrado. Então, no X08, agregamos dois compiladores para suportar a iOS 64 bits. São dois compiladores 100% novos. E aí, toda a configuração e opções para suporte a esse tipo de aplicação, como você pode ver, é onde você consegue gerar uma aplicação iOS universal, que é uma aplicação 64 bits e 32 ao mesmo tempo. Um pouquinho mais com relação a isso, é algo que eventualmente parece óbvio, mas sim, você basicamente tem que suportar as mesmas funcionalidades em 64 bits. Mas não é bem assim. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Xcode, que é a ferramenta nativa da iOS, existem inúmeras alterações de tipos de dados para que você possa compilar a sua aplicação para 64 bits. Isso faz sentido, porque quando você abre 64 bits, você está trabalhando com outro tamanho também de tipos de dados e outras possibilidades. Então, inclusive no Xcode, você tem que revisar a sua aplicação, porque existem muitas alterações de tipos de dados. E falando um pouco também do C Sharp, que possui hoje a compilação mobile, com um plugin que é o Xamarin, esse cara hoje você tem que lidar com duas APIs. Uma clássica, que é utilizada até agora, mas se você vai compilar para 64 bits, ou uma aplicação universal, você tem que trocar a API para uma API nova, que tem os tipos de dados novos. No lado do Rádio Estúdio, o impacto é mínimo. Basicamente, você vai recompilar a sua aplicação. O único cara que tem versões distintas no mundo 64 e 32 é o Longinch, que no 64 bits ele é mapeado para 64 bits, e no 32, naturalmente, para 32. Então, isso é uma mudança, algo realmente muito significante. Você basicamente vai tomar a sua aplicação, recompilar, ela está pronta para 64 bits, e para gerar uma aplicação universal para a iOS. Esse é o benefício, obviamente, de uma ferramenta rádio. A plataforma FireMonkey. FireMonkey é o que nos permite criar uma única aplicação multi-device, ou seja, uma aplicação Windows, Mac, iOS, Android, e futuros outros sistemas, usando o mesmo código-fonte. FireMonkey inclui controles de interface, ou seja, um conjunto extremamente vasto de componentes visuais, e também compiladores nativos para as distintas plataformas. Então, nós temos um ambiente rádio, com uma forte arquitetura orientada a objetos, e tudo isso disponível para Windows, OS X, Android e iOS. O FireUI, Multi-Device Designer, que foi introduzido no X17, nos permite criar e personalizar o mesmo formulário para as distintas plataformas, ainda em tempo de design. Você consegue visualizar o formulário, como ele vai se parecer em cada uma das plataformas, e fazer ajustes pontuais, se necessário, para uma ou mais plataformas desejadas. Isso foi introduzido no X17. E agora, no X18, nós temos o Designer Previews. Esse cara permite visualizar em tempo real como sua aplicação vai se comportar nas mais distintas plataformas, sem que você tenha que fazer o deployment. Basicamente, em tempo de design, você consegue visualizar como a sua aplicação vai se comportar e quantos dispositivos você quiser, seja desktop ou mobile. Vou mostrar um pouco dessa infraestrutura para vocês lá na ferramenta agora. Então, nós estamos aqui na ideia do X18. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, essa aplicação é um exemplo, faz parte dos exemplos do produto. É aqui um formulário, com aqui um ListView, com alguns nomes, e aí você tem aqui uns tabs, e uma série de informações, um listbox aqui embutido, etc. Então, aqui nós estamos visualizando a versão Windows dessa aplicação. Você pode ver. Deixa eu afastar um pouco aqui. Essa é a versão Windows da aplicação. Se nós vamos aqui no Multi-Device Designer, por exemplo, para a versão, visão iPad, então você tem aqui uma visão de como a aplicação vai se comportar quando estiver rodando no iPad, e pelo fato de nós termos adicionado uma view aqui, isso me permite fazer personalizações nesta view em particular, que vão estar disponíveis somente quando estiver rodando lá, por exemplo, no iPad. Nesse caso, nós estamos mantendo todos os dados, porque o iPad tem uma tela também razoavelmente grande, então eu posso exibir todas as informações. Porém, se eu vou aqui para a interface, por exemplo, Android de 4 polegadas, então aqui é um smartphone. Nesse caso, a mesma aplicação, porém, como você pode ver, ele está exibindo aqui menos informações. Isso é possível, porque neste controle, deixa eu retornar aqui ao Windows, aqui você tem um listbox, onde estão as informações adicionais, por exemplo, informações de pagamento desse funcionário, etc. Alguns attachments aqui, aqui você pode estar taxados ao perfil do funcionário, etc. Mas quando eu vou lá para o mobile, o Android de 4 polegadas, essa informação não está aqui. Por quê? Porque basicamente, eu posso, na visão Android, eu venho aqui e digo que este listbox todo não está visível, como vocês podem ver. Então, na versão Android, esse cara não vai estar disponível, na versão Windows vai estar. Mas vejam, é exatamente o mesmo projeto, o mesmo código-fonte. Então, quando nós vamos para o código-fonte, você vai notar que o código-fonte é um único projeto, é um único form, todo mundo é o mesmo form aqui, e não há código, não tem código ocultando, ou exibindo o controle. O que acontece é que existe um arquivo FMX, existe um arquivo do FireMonkey, de design do seu formulário, uma view FireMonkey, para cada uma das plataformas que eu me dispus a personalizar. Se eu não personalizar, vai seguir a view padrão. Se eu personalizar, eu posso introduzir elementos, ou ocultar elementos, posso, inclusive, adicionar componentes novos em uma view em particular. Então, eu posso vir aqui no Android e adicionar um componente novo. Então, se nós rodarmos a aplicação aqui, eu vou rodar aqui, primeiro, aqui em Windows, então, eu pego aqui o Windows 32-bits, se a gente rodar a aplicação em Windows 32-bits, você tem, basicamente, aquele formulário, conforme a gente viu, aqui em FireAttachment, tem aqui uma série de informações adicionais, você pode navegar aqui pelas pessoas. A mesma aplicação rodando no Android, eu vou passar aqui para o Reflector. Esse Reflector aqui está espelhando o meu smartphone aqui Android. Essa é a mesma aplicação que nós vimos ali, rodando no Windows, rodando agora no Android. Como você pode ver, está aqui. É a aplicação rodando no Android. aquele listbox de nomes passa a ser aqui um menu suspenso na lateral e você consegue navegar da mesma forma nas pessoas e ele não está exibindo aqui na parte inferior aquelas informações avançadas porque nós tornamos elas invisíveis. Então, aí a mesma aplicação rodando no Android, o mesmo formulário, porém, personalizado para o Android, como você pode ver. Então, esse é o Multi-Device Design, foi introduzido lá no XZ7. Agora, aqui no XZ8, além desse recurso, você tem a possibilidade de um preview de todas as plataformas desejadas em tempo real aqui no seu desktop, aqui na sua IDE. Então, não necessariamente, mesmo que você não adicione um form personalizado aqui, eu posso eleger... Então, vou destacar esse cara daqui para que a gente possa aumentá-lo aqui um pouquinho. mesmo que você não adicione um form personalizado, você pode, aqui, dizer quais são as visões que você quer ter. Eu quero ver, por exemplo, aqui também um Android de 3.5. Então, acrescentei ele aqui. E aí você tem um preview em tempo real de como a aplicação vai se comportar em cada uma das plataformas que você está trabalhando. Aqui no iPhone, aqui no desktop, percebe? É a mesma aplicação com visões distintas. Em cada uma das plataformas eu posso adicionar quantas eu queira. Se você está trabalhando num desktop, num ambiente onde você tenha dois monitores, o seu monitor do desktop ou do MacBook, um monitor externo, você pode jogar esse preview lá para o monitor externo. Então, em tempo real você consegue ir olhando o que está acontecendo com a sua aplicação, como que ela está se comportando. Então, esse é o novo Multi-Device Preview. Permite-se configurar aqui quais são os devices que eu quero observar simultaneamente. Posso selecionar aqui um OS X desktop. Então, aqui como que a aplicação vai se parecer se eu rodar no Mac. Ela já vai ter um aspecto mais próximo do que a Windows porque a aplicação vai rodar em modo desktop também. Já se eu estou no tablet, aqui eu estou vendo como ela está se comportando no tablet. aqui no Android 4 exatamente o que nós vimos aqui na aplicação rodando no device. Esse é um device real e aqui é o Multi-Device Preview. Então, realmente tem uma curiosidade, tem um nível de realidade muito interessante esse cara aqui. Ok? Então, esse é um recurso, um dos principais recursos novos no XE8, Multi-Device Preview. Ok, mais novidades do Firemonkey. Então, alguns novos recursos no Firemonkey XE8. Nós temos um novo componente MapView. O MapView tem mapeamento automático para as APIs do Google Maps quando você está rodando em Android e para as APIs do MapKit quando você está rodando na iOS. Então, você tem lá um mapa nativo rodando na sua aplicação mapeado para as APIs de cada uma das plataformas automaticamente. Também novos controles iOS nativos. O que são esses controles? São exatamente os mesmos controles do Firemonkey. Você continua desenvolvendo exatamente igual. Porém, no momento da compilação, se você trocar a propriedade desses componentes lá em Tempo Design para Platform Control, no momento da compilação para a iOS, ele vai substituir o controle do Firemonkey pelo controle nativo da iOS. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso no iOS é que esses controles, especialmente aqui em ListView e Memo, também o calendário, mas mais o ListView e o Memo aqui e o Edit, eles têm algumas integrações com outras aplicações iOS as quais você não consegue fazer quando utilizando um controle estilizado do Firemonkey. visualmente exatamente igual. Porém, usando o mapeamento pelo controle nativo, coisas, por exemplo, como o Siri e outras integrações para auxiliar a leitura, etc., estarão disponíveis para as suas aplicações. Algumas outras melhorias, como o Z-Order, quando você está usando tanto o controle nativo quanto o Firemonkey na mesma aplicação. Então, quando você tem aqui uma renderização nativa, o que acontece? O mesmo controle pode ser estilizado ou renderização nativa para a plataforma. Então, isso daí para solucionar algumas situações onde você quer usar um recurso nativo, especialmente isso ocorre no iOS. Então, em controles de plataforma, basicamente aqui, Ctrl Type, você vai selecionar a plataforma e ele faz a mágica sozinho, você não tem que mexer no seu código. O ListView nativo, então aqui você vê um ListView exatamente tal qual o ListView do iOS, é o porto do ListView do iOS, inclusive. Então, a mesma performance, etc., e recursos do ListView do iOS. O componente MapView que a gente já falou, então aqui ele rodando em um tablet, em um celular, utilizando as APIs nativas do iOS e do Android, o MapKit, ou as APIs do Google Maps. Mostrar um pouco aqui para vocês esses dois. Então, essa é uma aplicação de mapas, aqui você tem o MapView, um controle, com uma série de propriedades interessantes, controles de zoom, gestos, etc., e você pode fazer marcações no seu mapa, colocar lá, por exemplo, lugares onde você tem clientes, etc., marcar isso no mapa, suporte completo a mapas. Vou mostrar isso rodando aqui no tablet iOS. Então, aí você tem um tablet, um iPad 2, que via reflection, sendo exibido na tela, você tem aí o controle nativo, um mapa dentro da sua aplicação, de verdade, pode mudar aqui visualização por satélite, ou híbrido, etc., e você pode, por exemplo, acrescentar pontos e rotacionar o mapa, etc., ok? Então, esse é o novo MapView. Um outro cara que nós comentamos é o componente browser. Então, agora nós temos o mesmo browser que você tinha para mobile, um browser disponível para Windows, FireMonkey e para Mac OS X. Então, eu vou rodar aqui a aplicação inicialmente no Windows. Você tem aqui um browser, com todos os recursos de um browser full, o mesmo browser que você tenha instalado no Windows. e se nós rodarmos isso daqui lá no Mac, então, vou trocar aqui para Mac, vamos executar, e aí você tem o mesmo controle web browser rodando aqui no Mac nativo. Então, componente browser agora disponível o mesmo componente, ter web browser para Windows, Mac, iOS e Android. Ok? Então, está aí o novo telobre browser e o Maps com mapas nativos para iOS e Android. Então, nós vimos aí o novo browser, novo componente de browser rodando no Windows e no Mac OS X. também novos estilos para FireMonkey, também há estilos novos para VCL, inclusive um estilo com transparência, etc, bastante legal, então, esses são partes também do produto para deixar sua aplicação com aspecto visual bastante atrativo. Novidades da RTL. Então, o que é a RTL? A RTL é a base de todas as aplicações, onde estão a gestão de memória, onde está a gestão de arquivos, threads, etc. Introduzimos no XZ7 a biblioteca, a nova biblioteca de programação paralela, que torna a criação de aplicações multi-thread com processos sendo executados em paralelo extremamente simples, e isso é mapeado pelo SDK, a API de cada plataforma. Aqui é um exemplo, isso nós tratamos no XZ7, uma aplicação paralela rodando, utilizando todos os processadores, aqui no caso no Mac. E aí, vamos falar um pouco de IoT e conectividade. Então, o framework de Tetrin, o app Tetrin foi expandido, tem melhorias no protocolo e também agora suporte a criptografia, você tem lá dois eventos onde você pode criptografar a informação que está sendo enviada e recebida. Temos um novo controle Bluetooth, similar ao Bluetooth Low Energy, no XZ7 havia um Bluetooth para Low Energy para você conectar dispositivos, como a gente demonstrou no XZ7, dispositivos de captura de informações, por exemplo, batidas do coração ou qualquer outro tipo de dispositivo Bluetooth Low Energy. Agora, há um componente também, isso já estava disponível na RTL, porém, agora está componentizado ter Bluetooth para conectividade que são Bluetooth para device, device ou device desktop. Uma novidade, outra novidade, é o suporte a beacons. O que são os beacons? Então, o beacon é um dispositivo que pode estar funcionando stand alone, ou seja, ele pode ser um dispositivo que tem uma bateria própria e vai estar fixado em algum lugar dentro da empresa ou num veículo, ou seja, eles têm baterias de longuíssima duração, a gente fala em anos de duração, dependendo do modelo. São dispositivos que têm custo entre 19 dólares e daí para cima, você tem os mais simples desde 19 dólares até os mais caros, podendo chegar a 100, cento e poucos dólares cada um, mas, obviamente, isso vai se tornar mais popular e mais barato ao longo do tempo. E o beacon fornece uma identificação, ou seja, ele é o único, ele tem uma identificação, você sabe quem é aquele cara, quem é aquele dispositivo, ele envia, ele se identifica e ele também permite que você trabalhe com proximidade, ou seja, quando eu passei com o meu smartphone que tem uma app rodando lá próximo a um beacon, eu posso saber ou dizer que aquela pessoa está numa determinada área ou aquele veículo, aquele objeto, aquele equipamento está numa determinada área. Os beacons estão disponíveis em dois padrões, o iBeacon que foi originalmente criado pela Apple e esse Alternative Beacon que também é suportado pela Apple e por todos os demais fabricantes. O que você pode fazer com esse tipo de dispositivo? Aqui tem alguns exemplos de beacons. Encontrar dispositivos próximos, então eu sei onde eu estou, por exemplo, dentro de uma empresa, onde um veículo está dentro de uma empresa, onde o equipamento está, e esse cara te fornece identificação, então eu sei quem é ele. E aí existem os dedicados, você tem beacons, por exemplo, para medição de temperatura, pressão, umidade, etc., e outros N fatores, outras N possibilidades que estão surgindo nessa área. Então aquela ideia de entrar e sair da área de um beacon. Você entrou naquela área, então o pessoal usa isso, por exemplo, em lojas, você tem lá um, você está próximo a um mostruário de uma roupa, você consegue, pela aplicação da loja, saber qual roupa é aquela, qual preço, os tamanhos estão disponíveis, por exemplo, porque você está próximo a ela, ou você está, por exemplo, em um museu e aí próximo a um determinado objeto ali, você tem informação daquele objeto na aplicação do museu, porque ele sabe que você está próximo daquele objeto. Então essas são algumas das aplicações do beacon, você tem aqui um controle, um componente de beacon com suporte para iOS, Android e Mac, aí a primeira pergunta é não Windows, é não Windows, porque até a presente versão, Windows 8.1, mesmo 8.1, ele não suporta, ele suporta beacon, mas não faz broadcast da informação em beacon, você não consegue obter as informações de um beacon no Windows, mesmo na última versão, isso deve vir, provavelmente, no Windows 10. Então hoje o suporte está em iOS, Android e Mac. Suportamos os dois padrões, o iBeacon da Apple e o beacon, que é alt beacon, usado pela maioria dos outros fabricantes, e também pela Apple, ela também suporta, e eventos para receber informações. Então, esse é o novo suporte para beacons adicionado no XZ8, interessantíssimo para a criação de aplicações logísticas, localização, etc. E lembrando que durante o tour, o Delftour que nós vamos ter agora em maio, já está indo para o ar a divulgação das cidades, nós vamos ser capazes de mostrar esse dispositivo, um beacon, funcionando ao vivo para vocês com uma aplicação de aproximação, etc. Então não percam, durante o tour, teremos demonstrações ao vivo dessa feature, desse hardware funcionando com hardas disponíveis ali para que vocês conheçam em detalhes. Então vamos em frente. O Box 2D é um engine de física, é um motor de física que tem a sua implementação em diversas linguagens, agora também em nosso C++ e em Object Pascal. Esse cara permite que você construa animações com noções de física. Ótimo para games, é a mesma base do Angry Birds, do jogo oficial do Angry Birds, mas não somente para games, também para incluir animações em sua aplicação, conceitos de física, colisão de corpos, etc. Tem N aplicações para isso. Então esse é novo também no XZ8, tanto para Pascal, objeto de Pascal, quanto para C++. Eu tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês, executando Windows. Windows, mas o framework está disponível para todas as plataformas, você pode ter o mesmo tipo de recurso, por exemplo, em Android, iOS e Mac. Então esse cara permite fazer animações, mas com conceitos de física, princípios de física, onde você consegue ter colisão de corpos, etc., como vocês estão vendo. Ok? Vamos lá. Então é esse exemplo que nós estamos vendo. Novos clientes, HTTP, HTTPS, agora nativos. Então esses caras mapeiam nativamente as APIs de cada sistema operacional, você não tem mais que distribuir, por exemplo, bibliotecas de segurança como OpenSSL, etc. Então em Windows, Mac e OS Android, uma biblioteca HTTP e HTTPS nativa, nova, client para conexão a qualquer tipo de serviço, nas nuvens, REST, etc., utilizando o protocolo nativo. Então a segurança é a segurança do sistema operacional. Se o sistema operacional está seguro, sua aplicação também está. Outra grande novidade do XZ8, App Analytics. Esse cara, os Analytics permitem você conhecer o comportamento do usuário e rastrear a sua aplicação. Com esse cara, basta você compilar a sua aplicação no XZ8 e você adiciona esse suporte a eventos da sua aplicação. Toda essa informação é enviada de maneira anônima para um site da embarcadeira que está nas nuvens, um serviço da embarcadeira nas nuvens, onde você vai poder se logar e consultar como a sua aplicação está se comportando. Então você tem um componente que vai adicionar esse recurso na sua aplicação, tanto o VCL quanto o FireMonkey. E aí logando lá no portal da embarcadeira, você tem acesso a como a sua aplicação está se comportando, erros eventualmente que possam estar ocorrendo, você consegue saber disso antes do usuário até reportar. Adicionar um nível de qualidade altíssimo na sua aplicação, você consegue olhar lá que está tendo um problema e até ser proativo na correção antes do usuário reportar. E também entender o comportamento do usuário, o que ele está usando, o que ele não usa, quais são as funções mais usadas, menos usadas, quais as APIs mais usadas, etc., da aplicação. Esse cara também é um produto novo, ele tem um licençamento independente, você recebe um login com eventos básicos, sem custo, e depois você pode adicionar, ter uma licença desse, uma assinatura desse serviço, que vai lhe permitir explorar mais recursos dele. Então, a Apple Analytics, outra grande adição, no XZ8 está disponível também, tanto mobile quanto desktop, então dá para saber lá o que o seu usuário da aplicação mobile mais está usando, etc., vezes que ele carregou a aplicação, se ele não carregou, total rastreadibilidade na sua aplicação, tanto VCL quanto FireMonkey, basta adicionar um componente e compilar a aplicação que já está funcionando. Algumas novidades para banco de dados, otimização de performance no T-Field, relevante, mais de 25% de melhoria de performance em todos os datasets, na carga e na leitura de dados. Um pouquinho sobre o FireDAC, que é o nosso framework de conexão nativa, você tem aqui melhorias de performance, etc., mas também um novo driver de conexão nativa à Teradata. Então, agora você pode, começamos a suportar Big Data, o primeiro driver do Teradata, vamos acrescentar outros, então nesse momento você pode já se conectar à Teradata diretamente do FireDAC, um banco Big Data. Outra novidade nessa versão é que também estão disponíveis ferramentas de migração de DB Express para o FireDAC, então tal qual nós temos lá um script para migrar aplicações BDE para o FireDAC com muita facilidade, agora também esses scripts disponíveis para a DB Express que vão automatizar a maior parte da migração de DB Express para a FireDAC. Muito bem, um resumo do que é de novo especificamente para a VCL, então nós temos aqui alguns ajustes na parte de escala de fontes e algumas outras melhorias internas de performance, mas também Bluetooth, Bluetooth Low Energy e o AppTetrin também disponível para a VCL, a biblioteca HTTP, tanto HTTP, HTTPS Nativa também está disponível para a VCL, o AppNalytics que falamos agora há pouco, também disponível para a VCL, o mesmo recurso do FireMonkey para a VCL, então você pode rastrear a sua aplicação da mesma forma, e outros N recursos de produtividade, então nós vamos falar agora na sequência sobre as novidades da IDE, mas também GetIt e suporte a outros versionadores novos como Mercurial e muito mais, estilos novos também para a VCL, então também um pacote de novos estilos para a sua aplicação VCL. Vamos falar um pouco de produtividade, VCL e FireMonkey. Existem N melhorias de produtividade na IDE, a integração do Castalha na IDE, agora ele é parte da IDE, ele está compilado com a IDE, agregou mais de 26 novas funções na IDE. Algumas estão desabilitadas porque são funções que o Castalha já tinha sobrepostas à IDE, então vão ser refatoradas em novas funções, mas tem muita coisa nova, muita ferramenta de produtividade, então você tem ali bookmarks avançados, você tem novas teclas de atalhos avançadas, você tem um facilitador de leitura do código, onde ele faz aqui o matching dos parênteses, onde você começou o begin, end, abriu, fechou parênteses, ou no caso o C para as pessoas, os colchetes, etc. Tem code análise, onde ele analisa seu código, ele dá alguns insights, se a classe tem muitos métodos, etc., poucos, de carregamento, etc., e uma série de novos refactorings também disponíveis na IDE. Então, o Castalha agora faz parte da IDE 100% integrado. O gestor de pacotes GetIt, isso é muito interessante, então a partir de agora nós contamos na IDE com o gestor de pacotes, esse gestor de pacotes, ele vai permitir instalação automática de componentes. Então, basicamente o que você tem que fazer é localizar um componente que você quer instalar e clicar aqui em Instal automaticamente, a IDE vai baixar o componente e instalar para você. Muito interessante. A IDE é no futuro, com o tempo, nós vamos ampliar a quantidade de componentes disponíveis aqui nessa suíte, no GetIt, nesse gerenciador de pacotes. Esses componentes que hoje estão aqui são todos open source, então incluindo o Turbo Pack, que é o antigo Turbo Power, atualizado para X17, X18. Então, você clicou aqui e começa a instalação. E a ideia é que isso evolua no futuro para um marketplace de componentes, onde você vai poder colocar até seu componente para ser vendido, ou um módulo, uma funcionalidade que você queira comercializar. hoje está disponível para componentes open source, esse é um servidor mantido para a embarcadeira onde estão sendo adicionados componentes validados, testados open source. A IDEA é expandir isso no futuro para mais possibilidades, mais componentes. Então, GetIt é uma outra super novidade da IDE, instalação automática de componentes, como você pode ver. Um pouco aqui sobre o Turbo Pack, integramos o DUnityX, o novo DUnity integrado para a geração de teste unitário com muito mais recursos. O DUnity antigo permanece disponível, mas agora DUnityX também disponível. Version Insight, já tínhamos subversion, nós trouxemos o Git em 2017 e agora Mercurial, integrado na IDE com controle de versão completo. Então, você pode escolher entre um desses três versionadores e trabalhar diretamente dentro da IDE integrado com o versionador. Então, agora no Mercurial, você consegue fazer clone do repositório, commit, etc. Tudo integrado na IDE. Então, um novo versionador. Um outro utilitário, esse muito interessante, migração de configuração da IDE. Você consegue migrar configurações de uma IDE de versão anterior para a versão nova, sem perder as configurações, ou, por exemplo, preparar uma máquina com as configurações desejadas e replicar esta configuração para outras máquinas. Então, isso é um novo utilitário, parte da IDE também. Outro utilitário, gerenciamento de bibliotecas Java para aplicação Android. Então, aqui você pode desabilitar ou adicionar novas bibliotecas Java em sua aplicação Android de maneira visual. Então, você tinha lá um comando de linha que você tinha que executar, etc., para gerar um novo Classes Dex. Agora, isso aqui é visual. Você adiciona ativa e desativa bibliotecas Android em sua aplicação. Outras novidades da IDE, o Help, de volta em formato CHM, formato tradicional, não depende de leitores externos para ser executado. Tem novas funcionalidades no Start Here, no Welcome Page da ferramenta, e redução do tamanho do instalador e do produto final instalado. Então, aí, para citar algumas novidades da IDE, lembrando que tudo isso vocês vão ver com muito mais detalhes durante o turno. Um pouquinho de MS. MS é um servidor, um serviço multitire, multitire que permite hospedagem de serviços, REST, uma API REST, conectando uma base de dados corporativa ou uma base local, e também suporta Push Notification, suporta Analytics, então, as suas APIs que estão no MS também têm análise de chamadas, utilização por usuário, etc. Isso tudo integrado ao MS. Então, na prática, o que é o MS? Você vai desenvolver módulos que vão ser acoplados ao servidor do MS. Esse cara hoje roda em Windows, futuramente, outras novidades. E esses módulos têm acesso, podem estar no seu servidor dentro da sua empresa ou podem estar nas nuvens. e agora com suporte a Push Notification integrado, credenciais externas, integração com Active Directory, pull-in de conexão. Então, o MS é um produto a parte, licenciado a parte por usuário com um monte de feature integrada já nativo do produto. Então, você tem lá um servidor MS baseado em packages, você constrói seus packages e hospeda nesse servidor. Isso te dá acesso a Push Notification e seus clientes, seja desktop ou mobile, podem fazer chamadas diretas ao seu servidor MS. Extremamente interessante e tem uma questão de custo-benefício muito interessante. Quando você vai para serviços na nuvem, quando você vai para serviços como Parse, Kinve, esse cara passa a ter um custo-benefício bastante interessante. E o mais interessante é que o MS, o servidor de MS, tem integração com a IoT. Então, isso permite que o próprio servidor de MS tenha conexão com os dispositivos da internet das coisas. A ideia é permitir que você monitore e capture dados de qualquer tipo de device e integre isso à sua aplicação. Então, aqui, um diagrama mostrando um exemplo, o IoT integrado a projetos via MS. isso é que o MS traz para você. Autenticação do usuário integrada, pronta para usar. Você tem o roasting das APIs, você constrói as APIs no RAG, BPLs e hospeda lá no MS. Acesso a dados corporativos ou local. Você tem banco de dados seguro, embutido para aplicação mobile, já integrado na licença do MS. Espaço para histórias de dados. Controle de acesso aos dispositivos de IoT. E ele vai funcionar como um bridge, uma ponte para Bluetooth e Wi-Fi, para dispositivos conectados via Bluetooth e Wi-Fi. Além de suporte, obviamente, a push notification. Então, isso sobre MS e IoT. Muito bem, dando sequência, vamos falar um pouco sobre as novidades do Interbase X17. O que há de novo no Interbase X17? Primeiro de tudo, o Tend Views. é um recurso extremamente interessante, no qual eu vou focar aqui um pouco mais nessa apresentação. Mas também, suporte a Linux 64 bits, então, você pode rodar o Interbase em Linux 64 bits, Ubuntu, Red Hat, SUSI, atualização do OpenSSL, tem melhorias de performance incríveis, o banco está realmente muito rápido, índices parciais, data dumps, que nos permite fazer backups somente do que mudou no banco, então você consegue fazer um dump diferencial do banco de dados em tempo real. Restore para versões anteriores, se você tem que fazer o deploy para um cliente que não está ainda utilizando versão atual. E Tend Views, que é algo realmente impressionante. O que é o Tend Views? O Tend Views é um modelo de subscrição que permite você identificar que dado foi alterado no banco. então chega de ter que tratar lá no banco campos para saber quem alterou o que, que dado que mudou desde a última alteração, quais são as linhas novas ou linhas atualizadas, etc. Você não tem mais que colocar lá campos de data, etc., para monitorar isso. O Tend Views, ele permite e proporciona isso de maneira automática. Então, quando você está no modelo tradicional, você tem lá o banco centralizado e tem um cache dos dados no cliente. Imagina uma aplicação mobile. Para cada alteração que ocorre lá no servidor, você vai trazer todos os dados novamente para o cliente. Então, fazendo uma soma de pacotes, você tem, nesse caso, aqui nós tivemos uma alteração de dados, aqui uma segunda alteração, aqui um registro novo, aqui uma outra alteração. Você tem um total aqui de 23 campos virtuais, digamos assim, sendo enviados para a aplicação mobile, em quantidade de dados. Com a abordagem do Tend Views, você só vai trazer o que é novo. Então, inicialmente, você traz o pacote inteiro. Quando houve essa alteração, seu próximo select de atualização só vai atualizar aquele campo faltante. Isso para cada um dos data packs. Então, isso proporciona, primeiro, uma otimização de troca de informação e, segundo, que é possível facilmente identificar o que foi alterado. Você pode, por exemplo, registrar ali, fazer uma subscrição numa determinada tabela e quando você reconectar no banco e fazer um select, você vai saber, do ponto de vista daquele dispositivo, quais dados você ainda não viu ou quais dados foram alterados. Então, isso é incrível para fazer merge de dados. Alterou lá no mobile e aí eu envio automaticamente para o cliente só o que foi alterado ou vice-versa. Alterou no server, eu despacho para o mobile só o que foi alterado otimizando os dados que estão sendo enviados. Então, o TrendVues é um recurso realmente muito interessante. Tem impacto próximo de zero na performance do banco, então você não vai mais usar triggers para fazer esse controle, nem campos lá com data e hora, etc. Sem ficar fazendo alteração na estrutura da tabela e hoje isso está suportado pelo FireDAC e IBX. Então, lá no próprio FireDAC você tem os merges automáticos dos dados que foram alterados. então você captura lá por exemplo no client o que foi alterado e faz o merge no servidor. Então, ideal para a sincronização de dados, fantástico, esse recurso do TrendVues. No tour, novamente, nós vamos mostrar isso ao vivo com alterações sendo executadas em uma aplicação mobile e sincronizando em tempo real, então não percam o tour que vem por aí. Tá ok? O TBS está disponível nessas versões, a versão server que suporta até 16 cores simultâneo, tem uma excelente performance, então imagina que você pode fazer o deploy disso em Linux com 16 cores. Fica realmente fantástico em termos de performance com um custo muito competitivo. Se você vai comparar por exemplo a SQL Server, o custo é realmente competitivo no interface. Aí você tem as versões para mobile, 2Go e a EBLite, que é free, e tem versões trial, naturalmente, para você testar até por 90 dias o banco. E a versão developer, developer edition, que faz parte do Rádio Estúdio, vem aí uma licença para você desenvolver sua aplicação e testar o banco sem limitação de tempo. Então isso sobre Interface X17, vale a pena testar o produto, realmente, Change Views é revolucionário, é algo exclusivo da embarcadeira, inclusive nós estamos requerendo a patente desse recurso. Muito bem, principais benefícios do Rádio Estúdio X18. O Rádio Estúdio X18 é a sua plataforma para aplicações conectadas. Primeiro, a melhor forma de desenvolver aplicações multi-device, Windows OS X, iOS e Android. Vocês viram lá o preview e o multi-device designer, o quanto simplifica a criação de aplicações multi-device. Suporte à internet das coisas, beacons, Bluetooth, Bluetooth Low Energy e AppTetting de uma maneira extremamente simples, basicamente, através de componentes e propriedades. E serviços que estão prontos para o seu uso, AppNalytics e o IMS que vocês viram e são serviços interessantíssimos. Tá ok? Muito bem, pessoal. Tudo isso que nós vimos hoje será apresentado com muito mais detalhes durante o tour. Então, consulte aí na página do Mercadeiro, o pessoal está começando a divulgar, faça a sua inscrição, compareça lá ao vivo. nós vamos mostrar todos esses recursos num evento de 4 horas com todos os exemplos ao vivo para vocês. Tá ok? Nós vamos lá para uma sessão de perguntas e respostas com o Tértios e também as promoções vigentes para o Upgrade e para a nova licença do XZ8. Então, vamos lá ao vivo a partir de agora. Obrigado e um abraço a todos. e um abraço e um abraço e um abraço